O canal Respirando Vida recebe domingo dia 27 às 19h30 em uma live abordando o tema Autohemoterapia, meu sangue me cura, Ida Zaslavski, profissional na área de saúde, em bioenergética e autoemoterapia, graduada em enfermagem, palestrante, escritora e autora do livro Autohemoterapia. Não percam, domingo às 19h30, um bate-papo sobre saúde e qualidade de vida no canal Respirando Vida.